Fala Tio Chico, neto de Goiá, tuba Goiás. Tio Chico, eu tô bem perdido, eu mandei um áudio pra você uns 15 dias atrás comentando que eu tenho uma NC750X, é uma moto muito boa, ela é boa, pro meu uso é que ela não tá sendo suficiente, já tem uns 3 anos que eu tenho ela, eu sou pesado, carrego peso, ando com esposa, baú e tal, ela tá sofrendo em ultrapassagem, tá mantendo a velocidade de cruzeiro baixa comigo, é o meu uso o problema, tá? Certo. E aí na ocasião eu te perguntei qual que eu ia, se eu ia de Tiger ou de BMW, o senhor me recomendou inclusive a Tiger, eu tive no Moto Capital, eu moro a 350km de Brasília, eu fui no Moto Capital semana passada, nesse fim de semana passado, pra ver essas motos de perto, eu tive lá olhando a BMW, a BMW, a 750 é uma moto urbana, tanque pequenininho, a moto é pequenininha, ela parece ser inclusive do tamanho da 310, fiquei bem decepcionado. A 850 é quase a mesma coisa, só que com mais acessório, minha esposa subiu nela, nós ficamos apertados na moto, a NC tem mais espaço entre a esposa e eu do que a BMW, eu não tenho condição de pegar a 1250, aí foge do meu orçamento pra manter, pra adquirir e pra manter. A Tiger, eu olhei a 1200, acho que é 1200 a cilindrada, mesma coisa da BMW, eu não tenho condição de manter. Olhei a Tiger 900, conversei com alguns donos, pessoal, os donos no Moto Capital estavam recomendando não comprar essa moto. Falou, ó, shima demais, se eu pudesse, se eu soubesse, eu tinha comprado a BMW, tá rachando o quadro, o outro lá falou assim, que não pode sair da garantia de jeito nenhum, que a moto não para de estragar peças e as peças são caras. Moto Premium, cara. Então eu fiquei bem decepcionado. E aí eu pensei, gente, o que que eu vou comprar? Aí eu conheci um cara lá, que inclusive diz que te conhece, o Elano, do canal Falando Sobre Motos, muito gente boa, conheci, eu não sabia que ele tinha canal. Conheci, ele lá, deixou subir na Suzuki, 1050 dele, gostei muito da moto, muito sóbria, muito secona, mas é uma moto que lembra varadeiro mil que eu já tive, bem o suficiente, gostei bastante. Mas aqui na minha região tá difícil de conseguir essa moto, só sob encomenda e o pessoal tá pedindo bobagem nela, os caras ainda te tratam como um maluco, tipo assim, nossa, os caras da concessionária, nossa, você vai comprar essa moto? Não quer comprar uma menor? E menor eu não quero, porque vou pegar uma 600, eu tenho uma NC750, é mais ou menos mais do mesmo. E assim, a taxa de juros deles é altíssima, então se eu for comprar, eu tenho que comprar ela realmente por a vista, eu vou ter que juntar e comprar a vista. Essa vantagem a BMW tinha, né, porque pelo menos eles roubam taxa zero de financiamento, eu teria 50%, vou ter que juntar tudo. Tô muito perdido. Que moto você me recomenda, hein? Você tem alguma ideia pra mim? Olhei a Kawasaki Versys 1000, GT1000, mas é motor 4 cilindros, não é minha praia beberrona. Me recomendaram a Teneré, Super Teneré, usada, porque não tem mais nova. A Tracer, ela é tão baixa quanto a NC, tão dura de suspensão quanto a NC e bate em quebra-mola. Me dá uma iluminação, meu amigo. Desculpa o áudio grande. Neto, eu... Primeiro, obrigado por ser bem específico, me ajuda muito a te ajudar, tá? Gostei, adorei teu áudio. E fiquei muito feliz que você encontrou meu amigo Elano. Elano é daqui de Salvador, ele tá morando em Brasília, que felicidade ouvir isso. Elano é um cara espetacular, um cara que entende muito de moto, é um cara legal pra caramba. Que bom que você encontrou ele. Bom, concordo com o Elano em relação a Vestron 1050. Cara, é a melhor moto mesmo pra você comprar. De todas essas, seguindo essa sua... E aí, gente, presta atenção. Eu estou fazendo uma consultoria para o Neto. Não quer dizer que você que tá aí me assistindo, o que eu vou dizer aqui é regra pra todo mundo. Não é, é específico para a necessidade do Neto. Infelizmente, as pessoas, elas assistem o corte, porque eu vou fazer um corte, isso aqui que é bem importante. Pessoas não vão concordar, porque elas vão achar, ah, que maluco, indicando isso. Mas pra você pode não ser bom. Mas para o Neto, pra outras pessoas, pode ser bom. Então, cada um que estiver assistindo, entenda que isso aqui é específico para a necessidade do Neto. E talvez seja pra você, talvez não seja, tá? Eu já percebi que o Neto é um cara grande. Ele e a esposa são pessoas grandes. Falo grande de altura mesmo. São pessoas altas. Por exemplo, impossível uma Tiger Sport 660 pra eles dois. É uma moto que tem entre-eixos curto. Então, ele já me fez entender que tanto me surpreendeu, a F-850 não dá pra ele ir pra esposa. Mas se ele está dizendo, eu tenho que acreditar nele, porque ele testou. E a Tracer 900 também não dá, porque é baixa. Enfim, eu já entendi todas as dificuldades. Então, eu, com tudo isso que você está falando, eu concordo num ponto que é uma lástima. E aí vem o ponto da J. Toledo e do João Toledo. O João, ele insiste nisso. Ele não faz bons acordos de crédito com instituições financeiras. Ele não baixa preço. Ele não sai do tempo, sabe? Ele não se movimenta pra algumas coisas. Por que que o Valdir Ferreira... O Valdir Melindroso, o nosso querido amigo Melindroso, que ele é Melindroso comigo. E eu chamo ele de Melindroso porque ele é Melindroso comigo. Mas qual foi a grande sacada do Valdir quando ele esteve na Harley, na Triumph? Ele fez parcerias, né? Na época, essas parcerias com bancos, com instituições financeiras pra poder conseguir taxa. Então, assim, em tempos de crédito ruim, como é que a BMW e a Triumph conseguem... E a própria Harley consegue boas taxas de crédito. Por que será? Porque fazem parceria com essas instituições. E aí, por que que o João... Por que que a Suzuki Brasil também não consegue? Estranho, né? Sendo que a Suzuki só vende moto de média alta cilindrada. E a gente sabe que tá difícil comprar essas motos, que são caras. Hoje, uma Veistron, 1.050, você não compra por menos de 80 mil reais. Vai ficar 70 e pouco, 79, 80 mil reais. É muito dinheiro. 80 mil reais é muito dinheiro. Então, precisa ter uma linha de crédito. Então, pra vender essas motos, tem que ter uma parceria com instituições financeiras pra poder baixar a taxa de juros. E tem como. Mas aí vem essa questão. Então, a minha dica pra você, Neto, seria, obviamente, a Veistron 1.050. Como o meu amigo Elano indicou pra você e mostrou a moto dele. Porque, cara, tem mais de 100 cavalos essa moto. Essa moto não quebra. Ela não quebra, Neto. Eu tenho a Veistron. Não quebra. Eu tô garantindo a você, cara. O projeto é o mesmo. Esse da 1.050 é o meu projeto de sempre. Só fizeram pequenas mudanças e aprimoramentos nesse motor indestrutível. Então, a moto é um espetáculo. Ela tem o básico. Ela não vai lhe dar mais nada do que uma... Não vai nem chegar aos pés de uma Triumph, nem chegar aos pés de uma BMW em relação à eletrônica. Nada. Mas ela tem uma boa eletrônica ali que dá pra você... Ela tem ABS. Ela tem um ABS comutável, né? Você tem opções lá do ABS. Você tem controle de tração. Você tem algumas eletrônicas bem básicas, mas que vão lhe trazer segurança. Isso é importante eu dizer dessa moto. Pra o cara não pensar... Ah, a moto não tem nada de eletrônica. Não, tem eletrônica. Mas só que não chega aos pés de todo conforto de eletrônica que tem uma BMW e de opções, né? De modos de pilotagem, o baralho de uma Triumph. Mas, a Vestron é aquele menos é mais. É confiável. Ponto final. Tem potência. Ponto final. Tem torque. Ponto final. É econômica. Ponto final. Mas, cara, não tem linha de crédito. A taxa de juros é absurda. Porque a Suzuka é incompetente, que não bota... Não faz parcerias com instituições pra poder fazer promoções e crédito. Além de dar promoção, como a própria Triumph tá fazendo. Promoção. Baixou o preço. Ainda dá linha de crédito. Com taxa baixa. A própria BMW, mesma coisa. Consegue promoção e ainda bota linha de crédito com uma taxa boa. Então, assim, cara, é difícil eu poder dizer pra você assim, Neto, avança aí e pega a Suzuka. Não vou te indicar a Triumph, porque eu já entendi que... Se até os proprietários não estão indicando, não sou eu que vou contradizê-los. Eu te indiquei a Triumph 900. A Tiger 900. Então, vou te fazer uma proposta, Neto. Aplica o dinheiro. Vende essa moto, tá? Vende mesmo. Vende. Tô falando pra vender mesmo. Venda. Venda a sua NC750X. Faça uma aplicação de 12 meses. Pô, mas eu vou ficar sem moto? É, vai ficar sem moto. Faça uma aplicação de 12 meses. Deixa lá rendendo dinheiro. Vai botando dinheiro nessa aplicação. Vende logo pra você poder vender a moto ainda com uma boa valorização, tá? E aí você aplica esse dinheiro, vai colocando dinheiro pra quando chegar a Vestron 1050DE, que é a versão atualizada da Vestron 1050. Ela virá com roda raiada. Ela virá com uma altura maior em relação ao solo. Essa será uma Big Trail. Ela virá com mais eletrônica. Vai ter um painel TFT. Então, ela vai ser muito, muito, muito melhor do que essa versão que tá aqui. E aí eu estou deduzindo que a própria Suzuki do Brasil traga essa moto pra cá, juntamente com a nova Vestron 800, tá? Que também será uma Big Trail. Elas não vão ter essa altura mais baixa que tem as atuais, tá? Tanto a Vestron 650 quanto a Vestron 1050, elas são mais baixinhas. Então, essas duas motos que já foram lançadas lá fora, elas serão, provavelmente elas virão aqui pro Brasil ano que vem. Então, elas vão surpreender porque elas terão mais eletrônica, elas, obviamente, serão mais caras, mas elas serão mais altas, tá? E aí sim, você juntando essa grana, botando esse dinheiro lá, aplicando, esperando, você pode comprar a Vista ou dando o máximo possível e dividindo o resto no cartão, tá? Eu, particularmente, tô de olho na versão DE. Vestron 1050DE. Eu tô de olho nessa moto, porque eu sei, cara, eu sou proprietário de Vestron. Eu tenho a minha Vestron há praticamente quatro anos. Vai fazer quatro anos em outubro. Essa moto não quebrou, cara. Não quebrou, tá? Não quebrou. Nem chamei garantia, nada. Então, assim, ela não quebra. Se eu só olhar, fala com os mecânicos aí, os caras vão falar, cara, melhor projeto da Suzuki. Então, não tem diferença dessas novas, dessa Vestron 1050. Então, cara, a minha sugestão, aplica o dinheiro, espera e compra a Vista. E espera chegar num preço legal, promocional, o que é que seja. Quando chegar, já compra. Essa moto já foi lançada lá fora, só estamos esperando aí o João trazer essa moto pra cá. E é isso, cara. Infelizmente, ou pagar o absurdo de um Africa Twin 1100 da Honda, que também é uma moto espetacular. Por que que eu não recomendo? Pô, Tio Chico, por que você não falou antes da Africa Twin? Porque é absurdamente cara. A Honda cobra um preço surreal por essa moto. Praticamente o preço de uma 1250 da BMW, a versão Sport. Então, aí veja quanto é que é uma Africa Twin, tá? Ou você parte para umas usadas, tá? Parte pra usada. Africa Twin usada, Vestron 1050 usada. É isso, é uma opção, entendeu, Neto? Mas, recomendo você ter paciência, passimônia, aplicar o dinheiro, aguardar e observar. Infelizmente, você tá numa situação muito específica. Mas eu sei que tem muita gente que também tá de olho. Então, eu estou na expectativa da vinda da Vestron 1050 DE. Vai ser mais alta. A Vestron 800 também mais alta, tá? Aí eu acho que também não vai estar no teu perfil. A Vestron 800. Mas a DE 1050 vai estar no teu perfil. Se eu fosse você, eu esperava mais, tá? Até o segundo semestre de 2024. A Vestron 800.